Super Marqueta, Super Marqueta, Super Marqueta 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 Boa noite, já vou Vem pra hoje, 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 já vou O damo, não esquece de falar, o damo, não esquece de falar, o damo, não esquece de falar, o damo, o damo. O damo, não esquece de falar, o damo, o damo, o damo, o damo, o damo, o damo, o damo. Eu vou te dar